A CIDADE NO BRASIL Então é o que, moleque? Vamos ter ele guiado a tua mãe? Que porra é essa? Já viu a correspondência aqui de casa? O que que tá escrito? Vigílio e família E porque isso aqui é uma família Aquele prato sempre vai estar esperando Olha-o! Não aponta o dedo pra mim! Palhaço! Existe a vida Existe a morte Existe a sorte É só isso que existe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL